A operação final de temporada começou ainda na madrugada, debaixo de chuva. 60 policiais civis e militares saíram do complexo das delegacias especializadas em direção aos interessos dos alvos investigados. No total, nove presos. Eles estariam infiltrados em uma torcida organizada da Força Jovem Goiás em Aparecida de Goiânia e seriam responsáveis por emboscadas e um sequestro. Fizeram juntos a operação final de temporada com o intuito de cumprir 17 mandados judiciais, sendo 8 mandados de prisão e 9 de busca de apreensão. As investigações iniciaram a partir de uma ocorrência. 31 de outubro. Dois carros brancos param em uma das ruas da Vila São Tomás em Aparecida de Goiânia. No local, sequestraram um jovem que seria torcedor do Vila Nova. Ele foi agredido e teve os pertences roubados. Só foi encontrado pela mãe 24 horas depois, no Hospital de Urgências de Goiás, o Hugo. Indivíduos ligados à Força Jovem de Aparecida, mais especificamente da 10ª e 32ª Legião, emboscaram indivíduos da torcida Vila Nova durante um jogo lá do setor e fizeram a situação de sequestro de um indivíduo que ficou em poder deles em cerca de duas horas. A gente tem as imagens dessa ação. Espancaram esse indivíduo de forma muito cruel. Ele foi encontrado pela mãe cerca de 24 horas após o fato no Hugo, em estado grave. O segundo ataque aconteceu no setor Madre Germana, em Goiânia. Foi na noite do dia 17 de dezembro. Sem conhecer os autores, o homem foi covardemente agredido no meio da rua. Eles escolhem um dia, se juntam, dividem em carros e motos e saem para caçar. Encontraram esse rapaz que sequer era integrante de torcida organizada e perguntaram para ele é a Teve, ou seja, fazer uma menção à torcida do Vila Nova. O rapaz disse que sim, para eles já é o start. Abordam, não conheciam a vítima, agridem, sequestram, batem. Então são vândalos, né? As investigações apontam que em alguns casos os alvos eram escolhidos de forma aleatória. Em outros, eles pesquisavam sobre a vida da vítima nas redes sociais ou usavam informantes para saber da rotina e até mesmo o endereço dessas pessoas. A polícia acredita que os integrantes dessa gangue também têm ligações com outros sequestros e agressões. Além do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor da Polícia Civil, o Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos e a Companhia de Policiamento Especializado de Aparecida de Goiânia da Polícia Militar também integraram a operação. Na verdade, são torcedores, né? São integrantes de torcidas organizadas que se vingem de torcedores e usam subterfúgios para praticar violência. Eles ficam atacando os seus rivais aí, né? E durante essa operação, a gente vê que surgiu o sequestro, já teve casos de homicídios e a nossa ação é justamente isso, é prevenir e antever e evitar que essas ações venham a ocorrer novamente. Com os presos foram encontrados dois carros utilizados nas emboscadas, armas brancas e também um material ligado à torcida organizada Força Jovem. As investigações apuravam os crimes de associação criminosa, o crime de sequestro, o crime de roubo, porque além de espancar, eles roubaram as roupas, apareceu lá cartões de crédito. Então, essa troca de informações entre as unidades foi essencial e identificamos que esse mesmo grupo não fez só essa ação isolada, passou a ser a diversão deles. São gangues que fazem o monitoramento de rivais por redes sociais ou por informantes e saem para caçar. A verdade é essa, eles saem na rua sem alvo certo e se encontrarem alguém que torce por simples fatos de torcer para o último rival, sequestram essa pessoa e agridem, né? Então, são indivíduos que estão à margem da nossa sociedade.